Mais um jogador entrou no radar do Cruzeiro. Informação divulgada pelo jornalista e também apresentador do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, o Everton Guimarães. Ele trouxe a informação que o Cruzeiro estaria interessado em Alexis Duarte, zagueiro paraguaio, 24 anos de idade, que defende a camisa do Spartak Moscou da Rússia. Onde, por sinal, ele está indo bem por lá, está tendo uma rodagem bacana, tanto que na atual temporada, essa de 2023 barra 24, ele fez 31 partidas por lá. E eu vou colocar na tela para vocês as palavras do próprio Everton Guimarães. Só que antes eu vou pedir a cada um da torcida cruzeirense que não se esqueçam de deixarem aqui o seu gostei e de se inscreverem no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora, prestem atenção. Um ponto muito interessante sobre o Alexis Duarte, que me lembro de uma época que o River Plate tinha muito interesse na contratação do zagueiro paraguaio. Porém, o Spartak Moscou atravessou a negociação e fechou com o atleta. É um cara que sempre está sendo falado aí no Twitter, naqueles olheiros de jogadores sul-americanos. O Alexis Duarte é sempre um nome lembrado. E agora, família, na tela para vocês as palavras do jornalista Everton Guimarães. Alexis Duarte, 24 anos de idade, é o zagueiro que o Cruzeiro está monitorando. Alexis Duarte, se for dar a notícia, dá só um crédito. Jogava no Serro Portem. Pode dar um crédito para nós aqui, em geral, para o programa Os Donos da Bola? Jogava antes no Serro Portem. Era no Serro. Está avaliado aqui no aplicativo em 3.4 milhões de euros. Então, seleção sub-20 do Paraguai passou, né? Passagens pela seleção sub-17 e sub-20. Então, sub-17 e sub-20, 24 anos, 31 jogos na temporada no Spartak Moscou, lá na Rússia. Lembrando que lá você joga a bola e as bombas vão caindo, que deve estar na guerra danada lá. Então, assim, é uma informação nossa aqui que o Cruzeiro está monitorando. Parece interessante, hein, Doleta? Pelo que nós estamos vendo de informação. Aí tem que ir lá no YouTube dar uma conferida. Assistir um... Qual altura dele, André? Assistir uns dois jogos, três jogos. É, mais ou menos, eu estou com um 88. Não, 86 é bom. 86 é uma boa altura. É um jogador que atua mais pelo lado direito. Tem até alguma presença como lateral defensivo. E é um cara que, assim, entra nesse perfil mais agressivo do Cruzeiro no mercado, né? Porque é um jogador ainda jovem, que está na Europa, vai demandar um investimento alto. Se o Cruzeiro fizer a contratação, vai reafirmar esse novo momento do clube aí, essa nova postura no mercado de transferência. É um cara que está valorizado. A tendência é ter um futuro na seleção paraguaia, porque ele é jovem. Os outros zagueiros do Paraguai já estão numa fase final de carreira. Então, contratação é interessante, caso seja confirmada, mas deve demorar um tempinho para desembolar isso aí, porque não é barato, não. Olha só, família. E nesta tarde, lá na rádio Curingão, eles divulgaram a informação de que o Cruzeiro teria interesse na contratação do lateral direito Fagner, jogador de 34 anos de idade. Que também é ídolo do torcedor corintiano. E aí eu fiquei até meio preocupado, porque eu não gosto do Fagner. Sinceramente, acho que ele tem qualidade técnica, sim. Mas é um cara que muitas vezes é desleal dentro de campo com seus adversários. Eu já perdi umas vezes que o Fagner, ele lesiona jogadores adversários por entradas duríssimas e totalmente desnecessárias. E a gente sabe como é difícil os caras darem cartão vermelho para jogador do Corinthians. Se o Fagner fizesse o que ele faz hoje no Corinthians, jogando com a camisa do Cruzeiro, ele teria muitos, muitos mais cartões vermelhos em sua carreira. Só que aí, família, depois dessa informação, o jornalista Samuel Venâncio comentou embaixo, lá na publicação, e disse que não procede o interesse do Cruzeiro na contratação do Fagner. Podem dormir tranquilos, porque o Fagner não tem o interesse do Cruzeiro. Pelo menos isso aí de notícia boa nesta tarde de quarta-feira para nós. Olha só, família, a novela do Cássio ainda promete alguns capítulos pela frente. Isso porque o Corinthians não estaria interessado em liberar o Cássio antes do final do contrato de forma totalmente gratuita. A informação que é divulgada pelo portal Meu Timão é de que o Corinthians pretende arrecadar cerca de 5 milhões de reais com uma transferência do Cássio para o Cruzeiro, para que ele tenha rescisão de contrato. Mas não me parece ser uma decisão muito inteligente do Corinthians. Primeiro, o Cássio é ídolo absoluto, ele não está feliz por lá. Se um cara de 36 anos de idade pede para sair antes do contrato, você simplesmente libera ao respeito que o Cássio tem com o Corinthians, pelo profissionalismo que ele apresentou no Corinthians nos últimos anos. E outra, só do Corinthians rescindir o contrato do Cássio agora vai economizar uns 5 a 6 milhões de reais até o final da temporada. Outro motivo também para eu acreditar que o Cruzeiro vai conseguir a liberação do Cássio de graça é que o próprio Corinthians deve direitos de imagem para o Cássio, uma coisa que incomoda o goleiro internamente. Outra informação, o empresário do Cássio cobra na justiça do Corinthians 10 milhões de reais. Então, pô, se você parar para pensar, o Corinthians tem que fazer o maior favor possível. Deve para o empresário, deve direitos de imagem, deve respeito para o Cássio. Então a liberação dele de forma gratuita seria, na minha opinião, melhor para o Cruzeiro, melhor para o Corinthians para manter o respeito e melhor também para o Cássio para sair pelas portas da frente sem ter que acionar o Corinthians na justiça. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do jornalista Samir Carvalho, que cobre o Corinthians no dia a dia. Olha só o que ele falou sobre essa situação contratual do Cássio. Agora eu tenho essa informação, o Corinthians está tentando realmente de tudo para manter o Cássio. vai fazer essa proposta de dois anos hoje, quarta-feira, nessa tarde. O Corinthians vai fazer essa proposta de dois anos para o Cássio. Se ele não quiser, o Corinthians abre aspas aqui para o que a minha fonte diz. Ou vamos fazer a proposta, vamos tentar mantê-lo, ou vamos fazer o melhor para o clube e para o jogador, que aí seria a rescisão contratual do Cássio, que tem vínculo com o Corinthians até o final do ano. O que a gente pode ganhar nessa rescisão? O salário do Cássio, se você somar sete meses, a gente pode colocar até oito com o décimo terceiro, o Corinthians vai economizar quase sete milhões de reais, seis milhões e seiscentos. O Corinthians vai economizar com o salário dele até o final do ano. Além da economia desses quase sete milhões, o Corinthians ainda vai tentar ganhar na dívida, ele deve para o Cássio para que essa dívida seja perdoada, entre aspas, e seja transferida a dívida. O Cássio perdoa a dívida dele com o Corinthians e o Cruzeiro paga essa dívida e vai diluir no contrato novo do Cássio. Aí ele vai receber lá direitos de imagem, além dos direitos de imagem vai receber o CLT e vai receber luvas, que no meio das luvas diluídas vão estar aí a dívida que o Cruzeiro pode assumir do Corinthians. Agora, família, encerramos por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscrevam no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui! Fui! Obrigado.